Agora, essa música aqui é uma música que vocês, todos nós aqui de Santos e Nascença e Gentilense, ela chama Ave Cantadeira. E lá ela foi composta, deu uma barolina retandava muito lá, ali perto da roça de Tijenerismo, do avô dos meninos aqui. Aquela roça dele que fica ali, que tem dois pés de pulsar enorme, foi bem ali mesmo que ela foi composta. Vale da feira do rio, das mangueiras nos quintais, das frutas da cameleira, do vento nos coqueiras, de árvore cantadeira, no tempo de arança. Sou pedra de atiradeira, voando solta no ar. Meu papagaio falador, quem te ensinou a calar? Meu papagaio falador, canta meu amor, que é pra Deus ajudar. Canta meu amor, que é pra Deus ajudar. E alegrar meu coração, menina que eu tenho. E alegrar meu coração, menina que eu tenho. Vale da feira do rio, das mangueiras nos quintais, das frutas da cameleira, do vento nos coqueiras, De árvore cantadeira, no tempo de arança. Sou pedra de atiradeira, voando solta no ar. Meu papagaio falador, quem te ensinou a calar? Meu papagaio cantador, canta meu amor, que é pra Deus ajudar. E alegrar meu coração, menina que eu tenho. E alegrar meu coração, menina que eu tenho. Vale da feira do rio, das novenas dos missais, das moças namoradeiras, falando mal dos rapazes. Me acorda amanhã cedinho, vira a roça a limpar. Meu papagaio falador, quem te ensinou a calar? Meu papagaio falador, canta meu amor, que é pra Deus ajudar. E alegrar meu coração, menina que eu tenho. Meu papagaio falador, canta meu amor, que é pra Deus ajudar. E alegrar meu coração, menina que eu tenho. E alegrar meu coração. E alegrar meu coração, menina que eu tenho. E alegrar meu coração, menina que eu tenho. Obrigado.